E aí E aí E aí E aí E aí E aí Apaziada estou aqui no lugar que eu marquei de encontrar o vendedor da Amarok na caminhonete e vamos ver como que vai ser isso mano ó minha situação aqui eu tô com dinheiro na conta sabe dinheiro que eu vendi meu carro tem um dinheiro guardado e aqui também ó tá aqui minhas coisas tá ligado tem aqui essa graninha aqui também vai ser uma grana aí pra falar que é pra gasolina né e vamos esperar agora pra ver como que vai ser ó deixa o like aí se inscreve no canal que me ajuda demais beleza vamos aguardar né Ai 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 Nossa tô nervoso hein mano tô nervoso esse tipo de vídeo me deixa muito nervoso vocês não tem ideia né tipo é um teste muito radical tá ligado galera um teste mano que mexe com psicológico sabe Sai do local Opa ó Acho que chegou hein mano Opa Viu? Você que é o Marcos? Foi eu mesmo É eu mesmo que você tava falando no telefone? Você? Eu vim pra ver a caminhonete A caminhonete? É Olha aí rapaz a caminhonete é bonita mesmo hein velho Não mas você faz eu perder o tempo cara Tudo bom? Beleza? Não mas eu não tô fazendo só perder o seu tempo não Não mas você vai comprar caminhonete? Que jeito esse jeito? Não é que eu quero comprar caminhonete velho Rapaz já tô na batalha faz tempo pra comprar esse negócio aí Mas você não tá acontecendo de comprar caminhonete não cara Olha o jeito que você tá Não pô calma aí Eu tenho paciência Você tem dinheiro? Eu tenho dinheiro aqui ó Dinheiro tá aqui entendeu? Hã? Eu trabalho aí na rua Cuido de uns carros Peço um dinheiro pro povo Puxo umas verduras Mas eu tenho Ah não mas eu achei que você ia ter dinheiro cara Mas você não vai ter condição não Acho que eu até vou embora Não 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 calma Deixa eu dar uma olhada nela Mas você vai ter dinheiro como cara? Poxa Eu trabalho em empresa não tem condição De ficar aí comprando carro toda hora Então mas essa aqui não é Eu não tô comprando toda hora não Essa aqui vai ser a primeira caminhonete da minha vida cara Se você me deixar ver ela Porque eu quero comprar sabe? Você tá pedindo quantos nela mesmo? 120 mil 120 mil É Então nem tá caro Não? Não tá caro Barato Preço do Preço da BMW né? Ah cara mas sei lá Você tá fazendo eu perder tempo aqui que eu Meu querido Não tem que ir Outro negócio pra ver Não mas eu só quero ver a caminhonete Você pode deixar eu entrar dentro dela? Vai querer entrar ainda? É só queria entrar pra ver o jeito que é sabe? Ah Porque pra eu comprar eu preciso dar uma olhada né? Aqui ó Deixa eu sentar aqui Mas você tá fedendo cara Não mas é que essa roupa aqui eu usei ela ontem a noite sabe? Fui pra cachaçeada Foi um negócio louco Não Sai daí Sai daí Você não tem condição de comprar uma caminhonete dessa não Ô louco Mas por que cara? É o jeito que você tá cara Achei que chegar aqui a hora que eu conversar não Pode dar uma ligadinha pra me ver? Ligo Ligo Mas Eu ligar e vou ir embora também cara O louco desse jeito Você não tem condição de comprar um carro desse não Não mas é o louco Ai que barulhão bonito né? Dá pra cortar giro? Ah não dá por causa do motor dela né? Você vai acabar estragando Você sabe dirigir falando isso? Eu sei eu tive um chevette Eu dirigi bastante Chevette? É Automático? Não no chevette manual mesmo Só que tinha que trocar com a chave de fenda assim Porque o câmera Esse aqui é automático É Rapaz é bonito hein véi Mas que que dá pra fazer aqui? Você consegue parcelar pra mim? Não não tem como parcelar Parcelar só fazendo perder tempo aqui cara Tem De repente sei lá né Fazer 120 de mil reais Não 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 É É dinheiro mas você não vai ter nem dinheiro aqui Como que vai fazer? Não calma mano Tudo pode negociar né? Que que é isso aqui? É TDI é o que? É o O É turbo diesel Turbo diesel Que legal né? É turbo? Turbo É igual que esse carro vai Não não chega a fazer Mas ela anda bem Ah Interessante hein véi É E aqui debaixo? O que que tem? Aí tem step Tem step Rapaz mas os noiados não roubam isso aqui não? Rouba por isso que ela tem esse Essa trava aí ó Olha só véi Bonita hein cara Viu? Fala uma condição boa pra mim parcelar ela Claro Não vou parcelar não mano Vamos fazer 240 vezes de 500 reais Não Vixe Maria Não tem como não Não tem como? É dinheiro na minha conta O documento tá aqui Tá na tua mão Mas desse jeito aí vai ser difícil Pô mas eu sou É que É que eu tô pensando aqui na melhor forma sabe? Melhor forma Aqui Aqui abre? Abre 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 lá ó Rapaz é grande hein? Você já andou em Camburão assim? Já uma vez Uma só? É uma vez Será que cadê ela não? Não Porque eu não paguei a pensão mesmo no dia certo Eu tomei umas cajibrina E a mulher chamou a polícia Mas deu tudo certo né véi O problema é que é sete fios né Mas você paga a pensão? Aí cabe tudo aqui hein Cabe tudo os fios hein Cabe Dá pra entrar aqui Olha aí Ô ô Fil Dá pra dormir aqui hein Dá Olha É grande Hã? Ele é grande Grande né? É Olha aí Vamos ver um negócio Porque eu preciso Eu preciso vender a camareche Aqui tem espaço hein Tem Aí aqui ó pai E ali no fundo ali Vamos ver É grande ó Cabe isso aí Hã? Cabe mesmo Sai daí vai vai Sai daí vaza Ô louco Vaza daí que eu preciso ir embora cara Eu preciso fazer negócio Eu preciso Ô vai tá confortável aqui véi Não não Vaza daí cara Vai por favor vai Vamos colocar suas coisas aqui Você puxa eu aqui fazendo favor? Meu Deus do céu Puxa eu aqui? Tá feio cara Aí obrigado véi Ô louco Nossa é grande mesmo hein É grande É grande Viu? Hã? Não dá pra dar uma voltinha comigo no quarteirão com ela? Não não dá cara Eu preciso ir embora Eu preciso vender ela Precisa fazer negócio Não mas eu quero comprar Só que eu precisava sentir a potência sabe? Ô mas você não já viu ligar o motor? É eu vi mas nossa cara Queria dar uma volta Meu sonho é dar uma volta na camoneta Vai fazer uma piscina aqui atrás né? Dá Dá Tá Mas é Aí tá quente hein Tá quente Eu preciso vender ela É Mas esse jeito aí que você tá Você não tem dinheiro Você tá falando que você tem dinheiro Ó Você tá falando que não tem dinheiro aqui ó Vou te mostrar se não tem dinheiro Com a caminhonete dessa parada aqui ó Aqui ó Olha aí ó É mas aí Dinheiro não é pra fazer nada Olha o bolo de dinheiro Hã? Só os cargos desse aqui Isso aí não dá pra comprar nenhuma roda dessa Não mas isso aqui é só pra gasolina É pra gasolina isso aí? É pra gasolina Não mas eu preciso vender caminhonete Você não vai comprar Você não tem interesse Eu tô Eu vou embora Porque Não 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 calma aí Calma aí velho Calma aí Ela tá filé mesmo Tá filé Você dá garantia Garantia Você tem meu telefone Eu gostei de você sabia? Só que você tem O olfato muito bom né? Reclamou demais do meu cheiro velho É você tá fedendo Tudo Mas não tem culpa Que a roupa tá fedidinha cara Não mas Ô louco Ô louco Nossa senhora Só queria Nossa Bonita né? Tá bonita sim Hã? Tá bonita Mas você não tem condição De comprar parceiro Infelizmente Eu vou ter que vender pra outro Não não Você vai vender ela pra mim Eu vou vender você Vamos fazer Você tem a conta Pra me transferir o dinheiro? Tenho Então vamos transferir o dinheiro então Ué Essa Você dá garantia Se quebrar você Garantia Toda garantia Motor câmbio Motor câmbio Parte elétrica Foi feita É É Parte de freio Toda revisionadinha Toda bonitinha Me passa a conta então Então vou ficar Faz Você tá duvidando só porque eu tô sujo Vestido Mal? Sujo, fedido Mal vestido É então É complicado Complicado mesmo Mas ó Não é? Vou sentar que vai Me passa a conta aí vai Vai É? Vou fazer o que? Andar de Amarok Tem que dar um iPhone Fala pra mim Agência Conta aí Aqui ó Deixa eu abrir aqui o aplicativo aqui do banco aqui Hã? Já vai fazer isso Banco do Brasil Você tem aí? É o meu É... Não, mas dá pra mandar também Dá pra mandar Dá pra mandar? Mandar pelo Pix Já cai na hora Mas nesse valor você vai conseguir transferir o Pix? Vou conseguir Porque Eu já quero sair com ela daqui agora Se você se importar Pedir um Uber depois Entendeu? Não, eu moro aqui Peço pra minha esposa me buscar Tá com o recibo aí? Tudo aí? Tá com o recibo, tá tudo aí Então, quer ver ó Deixa eu desbloquear aqui ó Ó, coloca Banco do Brasil Banco do Brasil Pô Coloca ali o CPF Pra aparecer Precisa Aqui ó Olha o saldo aqui em cima ó Caraca Mas tem que vir na minha conta mano Hã? Tem que mandar na minha conta Tá, então peraí Cento e vinte mil reais Isso Não dá um descontinho? Ah, não dá né Faz oitenta pra mim? Não, louco Oitenta tá doido? Ô, doidinho Não tá né? Ó Cento e vinte mil Quanto zero né? Eita Muito não Um pouquinho Tá Aí ó Pode conferir aí Cai na hora Agora eu preciso que você dá o recibo pra mim transferido, entendeu? Agora eu posso deitar aqui enquanto você transfere o recibo? Agora você pode fazer o que você quiser Sério mesmo? Ah, agora eu vou porra Mudou a espada Grandinho É um louco Caraca mano Galera do céu O cara não tá entendendo nada né Ele tá doidinho, tá ligado? O que que você quer? Tô balançando agora Vai preencher aí? Vou preencher aqui Quer que eu coloque meus dados aí? Acho que é bom você colocar aqui É, só preenche ali o valor ali, a assinatura ali do vendedor Deixa eu preencher aqui no capô aqui Rapaz, mas você faz o que? Você só cata lata? Você faz o que? Eu catei lata hein velho Eu catei muita lata hein velho Deixa eu fechar aqui Se não passa um carro, arranca a porta da caminhonete nova Exato Mas eu vou falar pra você hein Ah já é carro hein Carai velho É né? Você vê? Faz tempo que você trabalha por aqui nessa região? Ah já faz um tempo já né Eu tô pegando lata faz 30 anos Mas você sabe dirigir? Eu já tive um chevette igual te falei né Mas esse aqui é automático Ai caramba É Tá, assina aqui o seu aqui ó E coloca o valor aqui em cima pra mim Vamos colocar o valor aqui Com o valor aí eu assino Aqui Mas tem que reconhecer firma no centro depois E aí então Mas pode fazer isso depois? Você pega meu telefone Aí a gente vai Esse telefone que você me mandou né Aham Aham Hein Isso aí serve aí de lição aí né Pra tu né E cara eu vou te falar hein Cuidado aí na próxima aí Vem alguém aí Você quer que eu te espere aí até esse Uber chegar? Não eu vou parar no posto lá A chave tá ali dentro? Não a chave tá aqui Eu tava esquecendo E como que é ali? É igual o do chevette? É só acelerar? Não Tem que pegar lá Deixa eu colocar o saco aqui atrás né Vou guardar aqui né Tem espaço? Ah, espaço tem né Olha que beleza Olha lá O câmbio lá você vai colocar no D Eu tô zoando o seu Eu sei dirigir isso aqui Eu tenho um R8 Puta que pariu Isso aqui é Tenta Ó Valeu hein Falou Mas eu tô esquecendo o telefone aqui velho Coloca seu número aqui pra mim Se não a gente não consegue no cartório pra entregar o recebo Coloca aí pra mim Tá aí Valeu? Olha só Ha ha Tchau Tchau